Motinho, a maloca da cena underground Fala meia dúzia, bem vindos ao Motinho Underground, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um assunto muito especial aqui no canal, na verdade sobre um feste daqui do interior de São Paulo, muito importante aí para o interior, mas antes de eu começar a falar sobre esse feste, curte, se inscreve, compartilhe o canal Motinho Underground, além disso nos ajude com a chave Pix, motinhounderground.gmail.com Você pode também ser membro do canal Motinho Underground e comprar as camisetas oficiais do canal na Dévio Camisetas. Tudo isso vai estar aqui na descrição para você conferir direitinho. Bom, o que eu vou falar para vocês hoje é um feste como eu já falei aqui do interior, São 19 anos de estrada e ficou 2 anos paralisado por conta da pandemia, mas esse feste incrível retorna agora em 2022, que é o Araraquara Rock. Esse evento é um evento que já tem muito tempo que eu falei para vocês, e esse ano ele só tem apenas 2 dias, mas 2 dias grandiosos como grandiosas bandas. Bandas essas que foram selecionadas por um grupo de jurados que o Araraquara Rock fez, esse ano não teve a seletiva presencial, mas teve o anúncio das bandas em live pelo nosso querido amigo Flávio Plex. E hoje eu vou falar para vocês, além das bandas que foram selecionadas, as bandas que vão tocar, que são as bandas maiores, as bandas de fora, enfim, o feste completo. O que a gente pode esperar? E eu vou falar um pouquinho dessas bandas, enfim, o que eu acho. Bom, nós vamos trocar uma ideia aqui. Na verdade, eu só falo, mas você também pode colocar nos comentários aí o que você acha desse feste, se você já foi nesse festival e se você ainda não foi, o que você acha aí, de repente, futuramente, quem sabe você não pode conhecer. Eu estarei lá nesse feste, se nada de ruim acontecer, estarei lá. Não vou cobrir, não vou tentar cobrir o máximo que dá para mostrar para vocês um pouco como que é esse festival incrível que é o Araraquara Rock. Bom, a primeira banda que eu selecionei, eu fui selecionando, eu tenho a minha calinha básica, eu fui selecionando as bandas aqui, eu não sei o horário correto das bandas, mas se você quer saber mais detalhes desse feste, é só você entrar no Instagram do Araraquara Rock e no Facebook, lá, está contando tudo certinho como vai ser. Sabemos que o Araraquara Rock é um feste que não é pago para entrar, mas eles pedem um quilo de alimento não perecível. Eles fazem depois uma doação aí para as instituições, isso é muito legal, né? Além da gente ver um bom som, um bom rock, um bom metal, a gente ainda ajuda as pessoas necessitadas e mais carência, muito legal. Bom, vamos lá! A primeira banda é uma banda de heavy metal de São Paulo, ela está nativa aí desde 2017, é a banda Mercy Shot. Então, se você curte aí um heavy metal incrível aí, um vocal totalmente feminino, você está aí, você pode conhecer a banda. Caso você não possa ir no Araraquara Rock, então essas bandas vão estar aqui nesse vídeo, para você conhecer essas bandas que vão estar presentes neste evento, tá? Eles lançaram em março agora o single For Nothing In This World. Então, se você quer conhecer esse single e a banda Mercy Shot, vale muito a pena, aí entre nas redes sociais da banda. Todas as bandas que eu vou falar aqui tem redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, para você entrar, conferir, conhecer, e aí você põe aqui embaixo, no meu vídeo, o que você achou. Bom, a segunda banda é uma banda de Araraquara, tá? Que foi aí também selecionada, né? Eles têm também as plataformas digitais. Lançaram, e no final de 2021, o Bem Vindo ao Novo Dia, é a banda Nebraska In. Então, se você não conhece a banda Nebraska In, é aí a segunda banda que foi selecionada. Eu não estou dizendo por ordem, eu não sei se está certa a ordem, tá? Então, eu não estou... Eu estou fazendo a ordem do Araraquara Rock, estou fazendo a minha ordem aqui, e trazendo para vocês aí todas as informações das bandas. Então, essa segunda banda é a Nebraska In, que está de Araraquara, interior. A segunda banda... A terceira, perdão. A terceira banda é a Casa Ambulante. Ela foi formada em 2014, e lançou de forma também independente, na mesma data, o primeiro álbum do mesmo nome da banda, Casa Ambulante. A banda também é de Araraquara. e estão para lançar aí seu segundo álbum em 2022, em julho agora de 2022, o seu segundo álbum aí da Casa Ambulante. Então, se você não conhece, vale a pena conhecer a Casa Ambulante. Como um dia após o outro... A quarta banda é uma banda também de Araraquara, é a banda Refuse. Essa banda é uma banda mais de hardcore, Então, se você curte o hardcore, Refuse é uma banda muito interessante, com sons muito massos, então vale a pena você conferir. Também tem todas as plataformas digitais. Como eu falei, a banda também é de Araraquara. Algumas bandas do Araraquara Rock são de Araraquara, e outras de fora. Aí temos agora uma banda bem interessante para você que curte anime e seriados japoneses. Nós temos a Gaijin Sentai. Essa banda já tem um tempo grande de estrada, são 15 anos de estrada, e eles têm essas influências em filmes e seriados japoneses. Então, se você quer aí conferir a Gaijin Sentai, vai também estar no Fest do Araraquara Rock no dia 16. Também tem plataformas digitais. Caso você não vá no evento, você pode conferir a banda aí, tá? Um pouquinho do que é a Gaijin Sentai. Bom, a próxima banda é uma das últimas. Eu acredito, eu não sei se vai ser elas que vão, que vai ser ela, que vai ser antes da banda principal, mas é uma banda muito legal. É uma banda formada só por mulheres, e ela não é de Araraquara, tá? E eu acho que tem uma representatividade muito grande e feminina, então quem vai para o Araraquara Rock vai poder sentir toda essa vibe feminina aí das meninas da malvada. Então se você não conhece, como eu falei, sempre falo, dá uma conferida, e vai ser muito legal toda essa representatividade, toda essa feminilidade aí no nosso, no Festival do Araraquara Rock, já no sábado, trazendo essas bandas incríveis. Mas ainda são nove, não pode montar Bom, como sempre, o Araraquara Rock termina os dias, tanto sábado quanto domingo. Antigamente eram três dias, esse ano serão dois, mas grandiosos os dois dias, com grandes bandas. E esse ano ele termina com uma grande banda, uma banda aí que muita gente conhece, que é a banda Viper. A banda Viper, ela tem a minha idade, gente, exatamente 37 anos de estrada. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu já sou praticamente uma tiazona do metal. Então, até que uns dias eu não serei mais loira, eu serei grisalha, mas tudo bem. Elison de São Paulo, a banda tem um vasto tempo aí, né, São 37 anos de estrada, muita história pra contar. Seu primeiro álbum foi em 1993. Em 94, a banda se apresentou no Monsters of Rock. Um dos seus vocalistas mais importantes aí da Viper foi o nosso querido e saudoso André Matos. Em 2005, um bom tempo depois, a banda volta com o DVD de 20 anos, isso é muito importante, é o Living for the Night, e contendo todas as imagens da banda, de toda a carreira. Em 2007, eles lançaram o disco All My Life, e em 2009 eles deram uma grande pausa, tá? Já em 2012, com a tour To Live Again, tour de comemoração já de 25 anos, o álbum Soldiers of Surize e The Treaty of Fate. A Viper também foi uma banda que fez aí algumas aberturas de shows do Kiss em Sampa e Rio de Janeiro, isso é bem interessante falar, eu que sou fã de Kiss, né? Em 2013, fez o DVD ao vivo, To Live Again Tour, pra comemoração aí dos 25 anos, e o álbum Revolution. O quarteto da banda voltou, em 2021, gravaram um novo álbum, após 14 anos. Gente, é tanta coisa pra falar, é uma banda grande, né? E agora, em 2022, eles estão aí no Araraquara Rock, trazendo um bom heavy metal, então a gente aguarda ansiosamente por essa banda, gente. Bom, a banda é uma banda aí que tá, assim, tem muitos projetos, banda essa que eu já vi ao vivo, e gosto muito, e acho que vale a pena ver de novo, literalmente, é a Black Panther, a banda aí é de Uberaba, Minas Gerais, né? É uma banda aí de crossover, trash, muito boa, muito boa, muito boa. Desde 2014, aí, a banda aborda o racismo, a discriminação, e lançou o Ascensão, o álbum Ascensão. Muito boa essa banda, eles também têm todas as plataformas digitais, pra você aí conhecer um pouquinho da banda Black Panther, e também conferir quem for pra Araraquara Rock. Segunda banda, é uma banda de death metal paulistana, é a banda desalmado, é uma banda que tá, assim, com bastante, a gente vê eles em bastante eventos, banda que tá trazendo bastante material, e, meu, sem dúvidas, é uma puta banda massa aí, que a... que o Araraquara Rock traz, né? com bastante tempo de estrada, como eu falei pra vocês, e tem aí o seu Live Mental Devolution, que também teve, nas plataformas digitais, tá? O Mass Mental Devolution, ao vivo e na íntegra. Então, o desalmado tem aí, nas suas plataformas digitais, o último álbum aí, o último trabalho deles, tá incrível, e vale a pena, pra quem vai pra Araraquara Rock, conhecer a banda desalmado. A próxima banda, é uma banda de Deadcore, Metalcore, de Araraquara, interior de São Paulo, e eles são a Place For Me, então, se você não conhece, é um som intenso, pesado, e alternativo, incrível, tá? Eles têm aí, o último álbum deles, que eu acho que é o Genocide, cara, a Genocide Tendencies, e tá muito foda a capa desse álbum, e o álbum em si, lógico, vale a pena você conferir, a banda Place For Me, tá muito legal, eles também têm as plataformas digitais, e isso é muito interessante, ver as bandas aí, grandiosas bandas de Araraquara, participando desse fest, incrível. Próxima banda, Bayside Kings, banda de Hardcore, Hardcore, que eu adoro, é uma banda que fala sobre problemas, sobre o cenário atual que a gente vive, lógico, eu acho que a maioria das bandas que a gente, vem trazendo aí, fala do que a gente tem vivido, isso é muito bom, a gente precisa de bandas que falem, né, que a gente tá passando aí, pelo menos pra que nós, que nós públicos, nos sentimos abraçados por essas bandas, quando elas colocam o nosso cotidiano, como uma letra de música, porque o cotidiano nosso é o cotidiano deles, e, enfim. Banda paulistana, tá, formada em 2010, e eles têm aí, três grandes álbuns, The Way Back Home, Waves of Hope, e Resistance. Então, se você não conhece, a Bayside Kings, vale a pena, A próxima banda, eu acho que é, é a antepenúltima, é a The Giant Void, se você não conhece, vale a pena conhecer. Banda de Heavy Metal, tem suas plataformas digitais, como eu falei, de todas as bandas aí, pra você conferir e conhecer, com o progressivo, é uma banda com muita criatividade, é uma banda aí que, pelo que eu vi nas plataformas, tá com um novo CD, um novo álbum saindo aí, já tá com a capa deles aí, no Instagram, no Facebook, dá uma olhadinha, porque tá sensacional, a banda The Giant Void, então, também vai ser uma banda que estará, no ar, Araquara Rock 2022, vai tá, muito massa, vai ter pra todos os gols, e eu acho isso bem legal, quando o Fast é bem, é bem assim, tem pra todo mundo, né, não fica só aquela coisa única, tem bandas diferenciadas, isso é muito massa. Bom, a próxima banda, gente, essa banda, é uma banda aí, que eu não conhecia, mas que eu já gostei, e eu acho legal falar, quando a gente não conhece, acaba descobrindo algo, e a gente gosta, é a banda Kras, é uma banda formada em 2019, em São Paulo, e de metal, tá, e mistura aí, seus outros estilos, com um pouco de hardcore, acho que é por isso que eu gostei, dessa pegada hardcore, acho que é por isso que eu, me identifiquei com a banda, e também vai tá aí, no ar, Araquara Rock, dá uma olhadinha, depois aí, bate, gente, todas essas bandas, todas, sem exceção, vai estar aqui, na descrição desse vídeo, Bom, como todo o festival da Araquara Rock, tem sempre a banda maior, que finaliza o evento, a de sábado, como eu falei, vai ser a banda, banda, Viper, e a de domingo, vai ser, a Ratos de Porão, Ratos de Porão, Bom, quem não conhece, né gente, Ratos de Porão, é a banda punk e hardcore, que eu gosto muito, tem 40 anos de estrada, tá meus amores, ou seja, é uma banda aí, que a gente sabe, que tem muito chão, muita coisa, muito, muito álbum, muita coisa aí, pra contar, eu separei alguns álbuns, que eu gosto da banda, Ratos de Porão, e já vou falar pra vocês, e tem aí, o Necropolítica, que foi, agora dia 13 de maio de 2022, foi lançado aí, o novo álbum da banda, aí, meu, como sempre, o álbum do Ratos de Porão, críticas sociais, como a gente sabe, não só o álbum, a capa também já vem, aí chega com tudo, é, mostrando pra que veio Necropolítica, e sem dúvida, um grande álbum, né, eu pude conferir, você que não assistiu o vídeo, do Cool Metal Fest, que eu, meu amigo, Tommy, fizemos aí, cobrimos esse evento, pelo canal Motinha Underground, nós não conseguimos fazer, entrevista, eu pelo menos não consegui, fazer entrevista, nós não conseguimos, com o pessoal do Ratos de Porão, mas, nós filmamos aí, uma boa parte do, 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 do evento, e eles, aí, trouxeram Necropolítica, tá sensacional, álbum incrível, capa incrível, enfim, não tem o que falar, com o que basta, né, mas, cadê os álbuns, Maínda? Bom, os álbuns que eu mais gosto, dessa banda, que na verdade, eu já escutei e escuto, de vez em quando, é o Brasil de 1989, quem não conhece, né, o Crucificado pelo Sistema de 84, e o Anarcofobia de 90 e 1, são os três álbuns aí, que eu mais gosto, e gosto, lógico, que a banda tem, né, muitos álbuns aí, fodásticos, e o Necropolítica, que fecha aí, com chave de ouro, lindíssimo, perfeito. E é isso, meus amores, o Anacora Rock, é um, é um, é um fest, totalmente, é, beneficente, então você não paga pra entrar, mas você leva um quilo de alimento, tanto no sábado, quanto no domingo, tá, galera? E isso é muito legal, além de a gente escutar um bom som, além de a gente ver, é, pessoas, e conversar, e ter um rolê, um final de semana, todo cheio, de, de música, de cultura, de cultura, e de qualidade, a gente ajuda, pessoas com necessidades aí, que precisam, né, e eu acho isso muito bom, parabéns, aos organizadores do fest, parabéns, ao meu amigo, o meu amigo, Flávio Flex, que tá aí, na frente desse fest também, e são 19 anos, ficou dois anos parado, aí, o Anacora Rock, por conta da pandemia, mas 2022, volta, com tudo, então é isso, meus amores, até o próximo vídeo, aqui no Motinho Underground, tá, compartilha com a galera, e quem quiser assistir, e quem for na Anacora Rock, vai saber tudo o que vai acontecer, e saber das bandas, um beijo da loira do metal, até o próximo vídeo, fui! Motinho, a maloca da cena underground,